O caso Lívia Brito Fete Lui Nostálgico, esclarece o que seria o ponto de vista da atriz. O fato é que se você pensa que é só o Brasil, que depende de quem disse e não tem uma imparcialidade, se enganou. Então se gostou deixa o like e se inscreve no canal. Lívia Brito, a Fernanda de Triunfo do Amor, a protagonista de La Desalmada, nova novela do produtor José Alberto Castro, o mesmo de Rubi, e Tereza. Lívia achava que a carreira dela estava acabada, pois estava sofrendo um processo judicial por agredir um fotógrafo. No entanto, ela recebeu uma nova chance. Lívia Brito também é conhecida no Brasil pela personagem Paloma de Abismo de Paixão. Acusada de agressão, Lívia Brito culpa a imprensa, me atacam demais. Após ser acusada de agredir um paparazzo, a atriz revelou que ganhou o caso na justiça e conseguiu provar sua inocência. Acusada de agressão, Lívia Brito culpa a imprensa, me atacam demais. Desde 2020, a atriz Lívia Brito de A Desalmada responde por uma acusação de agredir um paparazzo junto a seu namorado. No entanto, na época, a atriz disse que o fotógrafo estava atrás de atenção e que ela conseguiria provar sua inocência. Entretanto, o caso foi adiado e a imagem da atriz ficou muito mal diante do público. Porém, recentemente em uma nova entrevista, a cubana segurou que foi absolvida da acusação e ainda alegou que a culpa de sua má fama é da imprensa. Vocês concordam com a Lívia? De fato a mídia anda escolhendo quem atacar? A minha opinião com experiência na imprensa brasileira, eu acredito que ela é injustiçada. A minha opinião com experiência na imprensa brasileira, eu acredito que ela é injustiçada.